Que maravilhoso, muito bom. Obrigada Darlene pelas suas informações, por nos engrandecer ainda mais o nosso CE1 com esse coral maravilhoso. Boa noite pra você e é nesse clima que a gente se despede. Nosso CE2 esta quinta-feira vai ficando por aqui, desejando pra você uma excelente e abençoada noite. Se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente amanhã e vamos encerrar com as imagens do caminhão da luz que está percorrendo a partir de hoje várias ruas aqui de Fortaleza. Até amanhã! Já deu meia-noite, já chegou o Natal, já louvou o sino lá na Catedral. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, este é o nosso mar.